Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Pedro Ciamonte Videl e vos digo, sejam bem-vindos ao segundo programa do meu, do seu e do nosso Ratacho, apresentando Rejane Raimundonga, aplaudo! Olá, meus amores, meus telespectadores, meus roedores e meus cobradores, cá estou eu novamente para apresentar esse nosso programa que é o Queijo de Delicioso! E como o nosso primeiro programa foi relativamente bem recebido, nós decidimos continuar! Eba, eba, e hoje nós teremos a presença de uma pessoa maravilhosa para a nossa segunda entrevista, ela que é perigosa e generosa ao mesmo tempo, que ama mas também trai, ela que não sai de casa sem a sua faca na calcinha, eu estou falando dela mesma, pode entrar a Dona Joana do rosto! Ai, olá, olha quem está aqui, a verdadeira gostosa, bom dia Brasil, boa tarde Itália, ai, muito obrigada pelo convite, eu estou adorando! Eu que agradeço, meu amor! Foca nesse corpo, foca nesse cuzão! Ai, é isso, muito enjoada! Joana, fiquei sabendo que você estava de férias em Níconos, na Grécia, mas veio para o Brasil só para nos conceder essa entrevista! Ai, na verdade eu vim mesmo, foi com medo de pegar coronavírus, amor, estava belíssima lá fazendo parte dos sorobões de Sodoma e Gomorra, mas também me sinto lisonjeada em estar aqui, ai, chega a faca, na minha calcinha treme de tesão, ai, preciso confessar que, olha, saudade de participar de um programinha, hein? Já quero a temporada 2 do rostel, e sinto que vocês estão com muita saudade da minha voz, do meu corpo e do meu cuzão de óleo, hein? Patrocinado pela Petrobras, amor! Que beleza! Fico feliz que você esteja sã e salva aqui nas terras de São Póculo, e como está o clima lá em Póculo, já que você voltou para lá depois das férias! Ai, sabe que não, Rejane, eu sei que a primeira temporada do rostel acabou, eu peguei o primeiro jatinho em direção à Europa, porque estava cansada de tanta gravação, focar 100% no trabalho e recar um tempinho de descanso final. Cheguei hoje pelo aeroporto de Guerulhos, em direto do sul de São Póculo, aqui no programa. Ai, que mara! Ai! Agora, mudando de assunto, eu gostaria de saber mais sobre o seu passado. Joana, pra quem não sabe, a Joana interpreta ela mesma na série O Rostro da Joana. Tudo que acontece ali, já aconteceu com ela na vida real, amores. São fatos reais. E muita gente é curioso pra saber do passado de Joana, que ainda não foi tão esclarecido nos episódios da primeira temporada. Ai, o meu passado, eu diria que ele me condena, se eu me arrependesse, eu não me arrependo de nada, né? A gente vive uma vez, como a Pabllo mesmo diz, melhor se arrepender do que passar vontade, hein? Ah, é, Joana? Mas me diga, antes de ser rica e herdeira, como era a sua vida? Ai, Rejane, minha vida era cheia de luxúria, eu trabalhava como stripper no cabaré da Miúda, lá em Osasco. Foi o único trabalho que consegui depois de dias de estudos. Eu era muito consequente, matava a hora pra namorar, de trás da escola, antes de exigir vez. E a sua irmã gêmea, a Juliana, não gostava nem um pouco, não é? Vixe, aquela ali vivia me esculhambando, me chamando de vagabunda sem futuro. Ela até teria razão, se o mundo não desse voltas, não é? Hoje eu sou mais rica do que ela, que passou anos estudando para virar advogada. Tem quantos milhões acumulam-se a sua fortuna, Joana? Olha, Rejane, prefiro não comentar sobre isso, mas só pra matar um pouquinho da curiosidade, vou dar uma dica. Eu herdei duas dúzias de milhões em dinheiro do meu falecido marido, finado Alfredo, que Deus o tenha. Fora o dobro disso, imóveis e joias caríssimas, e dados dele também. Além que eu recebo dos lucros da série do Roça da Joana, que me proporcionou mais outros ganhos extras. Eu sei bem do que você está falando, Joana. Os ganhos estes que ela se refere, pessoal de casa, são os 5 milhões que ela recebeu pra pousar a nua para a Playpok, a revista de mulheres peladas mais vendidas do país. Nós estamos passando algumas fotos desse ensaio sensual que ela fez aí, tá? Tá tudo com tarde, é preta, senão a gente toma advertência por indecência aqui nesse YouTube. Não tem nada de indecente aí, é apenas a minha ratona e meus mamilos polêmicos, amor. Ai, é uma nudez, me deixa tão gostosa, e eu amo. Ok, agora nós vamos pro intervalo comercial, amor, espiquem aí que eu já volto.